Kuchenhof significa orca holandês, e foi exatamente assim que esse parque começou, com uma orca de uma condensa no século XV. Mas, posteriormente pensando em investir na exposição das colifas, um dos grandes comércios aqui da Holanda, o parque se tornou um grande espaço de visitação. Kuchenhof abre na primavera europeia, sendo que as flores começam a ser plantadas em outubro, e devem ter suas sementes debaixo da terra até o Natal. Para dar tempo de florescerem nessa estação entre março e maio. O espaço fica em Lice, uma cidade a 30 quilômetros de Amsterdã. A área total do local é de 32 hectares, sendo que se pode ver vários tipos de flores, lagos e animais. Mas o destaque mesmo são as tulipas, a flor símbolo do país. Os visitantes também têm acesso a restaurantes, lojas de souvenir e ambientes para comprar as flores. Lembrando que para chegar aqui, é necessário pegar ônibus, trem, metrô ou algum meio de locomoção. Neste ano de 2022, o parque abriu em 24 de março e vai ficar assim até 15 de maio, que corresponde ao período da primavera na Europa neste ano. Lembrando que para comprar o ingresso, a realização pode ser feita online pelo site do Kuchenhof ou combinando com o meio de transporte.